Todo mundo do meu time tem meta pra bater. Todo mundo. E a gente bota uma meta pro time inteiro e a gente dá um bônus. Em 2012, o Ramon, meu irmão, chegou na empresa e falou o seguinte. Se a gente chegar a 300 clientes, a gente estava com 7 pessoas na empresa. É isso, não é, Beto? Eu vou levar todo mundo pra Disney, por minha conta. Aí eu cheguei pro Ramon. Caraca, tu fez cálculo, meu. Ele assim, ainda não. Aí daqui a pouco o pessoal lá à noite trabalhando. Não é, Beto? À noite trabalhando. Ô, senhor. Ó. Nunca vi disso. Trabalhando à noite. Não. Já tô fazendo passaporte, diz o outro, né? Já tô fazendo passaporte. Foi ou não foi? O Beto tá lá pra confirmar. O pessoal falava pra gente, né? Cara, eu... Eu não sei. Eu nunca viajei de avião, Ramon. Eu não sei nem como é que é a sensação. Eu nunca pensei na minha vida de viajar pra Disney, cara. Eu vou me matar por essa meta. Quem aqui tem alguma meta muito difícil pra bater? Levanta a mão. Se você não tem meta difícil, você não tá se desafiando o suficiente. Me desculpe. Quem aqui tem meta difícil pra bater? A minha dica é... Encontre pessoas pra bater nessa meta com você.